Nossa, eu puxei aqui o trigo na mão, eu queria as duas vacas, veio o resto das ovelhas também. Mais três ovelhas. Bom, bom, bom. Pode trazer, pode trazer. Ah, já tá ficando de noite. Corre aí, corre aí. Vem, as ovelhas. Aí, vem cá. Com dificuldade. Nossa, entalaram na porta. Aí, vem, uma por uma. Vem, entrando. Vão entrando. Aqui. Tá fugindo. Ah, não deixa... Ah, trope. Fugiu. Um Wenderman aqui. Vamos matar ele? Será que a gente consegue? Calma aí, deixa eu ir te ajudar. Acho que dá. Dá pra fazer um esqueminha aí pra ajudar, pra ser mais fácil. Vamos catar os ovos aqui. É, eu já tô pegando aqui. Nossa, já peguei onze. Nossa, que bom que o ovo. Acho que aumentou um pouquinho o rebanho aqui, né? Rebanho, né? Que se fala. Pois é. Ó, dos onze veio pelo menos um. Eu acho que a gente vai ter que montar um frigorífico. Oh, legal. Matância de ovelha automática. Não, essa ovelha aqui não gostou. Ela tá olhando pra mim aqui. Tá com uma cara triste. Ah, agora eu vou fazer a tesoura lá pra gente poder tirar um pouco disso aí. Terminar o nosso naviozinho ali que é um pouco diferente, né? É, mas pronto. Não mudou muito. Opa, opa. Ih, acho que alguém já viu, né? Ali um pedacinho só. Não pode olhar pra janela. Eu tô na frente da janela. É, fica aí. Fica aí na frente aí pra lá. Surpresa, surpresa. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Ai, ai. Cadê a porta? Ai, aqui. Cadê a porta? Ah, é. O xeriu ficou com a olho, né? Naquele vídeo. É, agora só. Só com o olho só, agora. Nossa, eu já tenho mais ovo aí pra pegar. Tá, deixa eu tirar. Vamos ver quantas que vai dar aqui. É, agora a gente vai precisar de bastante lã, né? Pra fazer uma atualização no barco. É, vamos ver quem é que vai descobrir o que que é, né? Nossa, tudo pelado, né? É bom que elas vão crescendo daqui a pouco de novo, porque quando elas... Não sei se tu sabe, mas quando ela come aquela grama cresce. Na hora. Ah, as nossas vacas a gente não reproduzir muito não, né? Podia até reproduzir. É, aproveito. Vai sair mais um boizinho aí. Cadê? Deixa eu ver. Ah, daqui a hora que bonitinho. Nossa, eu já tô com 14, eu vou falar não. Ah, saiu um pinto. Saiu outro. Nossa, eu não sabia que tinha tanta lã aqui. Não faz duas horas que eu tô aqui. Caraca, não para mais. Acho que elas tão comendo aqui. Ah, aqui tem mais uma no canto. Acho que tem mais uma. Aqui. Aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Essa aqui. Não, vai acabar a tesoura? Deixa eu ver quantos que deu. Deu 44. Não é aquela coisa, mas... Pouco, é pouco. Tá. Tá, vamos. Tem que deixar crescer mais. Passa isso que nós vamos fugir tudo, sabe? Sai, garim. Sai da porta. Sai da porta, sai da porta. Ah, vou lá na outra porta vazia. Se alguém sair, eu meto a espada. Aí, deu. Vambora. Então, faz a frente aí pra mostrar uma pequena mudança. É, a gente ficou, o quê? Um tempão aqui nesse barco aqui pra construir isso aqui. Ô, mas demorou. Mas ficou massa. Tem que entrar aí, ó. Entra a primeira. Tá. Ah, peraí. Deixa eu mostrar pela frente aqui antes de entrar, então. Também que não vai dar pra ver muito bem daqui, né? Mas... É, não foi o ângulo que eu pensei que ia ter, né? Tá, deve mostrar por dentro. É que ele tá alto, né? Mas não é tão bonito assim de frente demais. Mas é o quê, né? Ficou legal. Essa madeira que a gente tinha também, né? Conforme a gente for pegando mais coisa. Mas a gente tentou fazer o... É, isso aqui foi. Isso aqui só foi da plantação de árvore, né? Que a gente fez ali, ó. Toda a gente mostra ali a plantação. É, dá até pra ver daqui um pouco. Olha lá, ó. Dá pra ver daqui? Nossa. Um monte de árvore. Ah, já cresceram tudo, né? Já dá pra cortar de novo. Dá até pra brincar de Titanic aqui, né? E botar aquela musiquinha. Pois é. Ó, quebra essa daí. Quebra essa aí. É que eu tava pensando. Agora dá pra ir lá na ponta. Tá. Só falta botar a musiquinha. Não, não é essa a música. Ué. Vambora. Tá. Mas aí é a parte de cima do barco, né? A parte da frente. Agora vou mostrar outra parte aí. Ah, lã é pra botar aqui, ó. Eu tava quase falando. Eu acho que dá pra imaginar pra que a gente vai usar, né? Infelizmente. É. Só que eu acho que 44, que é o que eu peguei aqui, não vai dar pra fazer nem... Nem... A gente vai ter que pegar umas... umas 10, 20 vezes lá. Aquela... Toda lã daquelas ovelhas lá. Só se a gente fazer ela toda enrolada. Só se a gente fazer ela toda enrolada, né? Então, embaixo. É, vai gastar. Vai gastar menos, né? Mas daí o barco não é? Vambora. Entra aí. Tá. Ó, uma partezinha pra guardar as coisas, que não tá pronta ainda. Só a madeira que a gente tinha. É, aqui a gente não botou nada muito detalhado, né? Antes de descer, vamos ver a outra parte ali, então. Aqui a gente deu a... Aqui é a sala dos tripulantes, né? Agora aqui... Aqui já tá um pouco mais debrazinho. É a nossa casa. Hahaha. Nossa parte onde é a nossa moradinha. Eu gostei bastante do resultado até. Olha só, tá bacana. Ficou legal. Passou a madeira. Dá pra olhar pelos... Só madeira, foi feito isso? Dá pra olhar pelos buraquinhos aqui. Dá pra olhar lá atrás. É, não fica tão preso assim. Agora que tem até beliche aqui, ó. Coisa moderna, rapaz. É, vambora. Tá, agora vamos ver essa parte aqui, ó. Essa aí a gente já viu. Essa parte aqui a gente... A gente não tinha decorado muito, né? Mas o que tá mais interessante aqui embaixo. Desce aí, desce aí. É, descendo. Vamos no primeiro subsolo. Tem mais um ainda. É, aqui não vamos se enganar, né? Porque aqui a gente só tem baú, né? Mas item que é bom ainda não tem. Tá tudo vazio. O objetivo ainda é tirar tudo de lá, né? Daquela... Tudo. Não tem muita coisa ainda, né? Mas a gente pretende minerar... Entre alguns vídeos, mas... E poder encher tudo aqui, né? A gente queria botar... Tipo, um monte de item no baú só, né? Tipo, usar aquela... Acho que é moldura? É, moldura. Pra separar certinho. Só que... Cada item com baú, né? É. Acho que tá legal. E também tem aqui a parte do... As fornalhas aqui. Aqui é só pra estética mesmo. Aham. Tá, vou mostrar lá a parte de baixo agora. Tem mais um subsolo. Aqui é onde é a prisão, aqui. Aqui embaixo eu acho que eu não tinha botado nada. A gente não chegou a fazer nada, né? Não, não. Não tem nada ainda. É só... Botou as tochas pra não ficar escuro. Ah, e tem um bloquinho bugado aqui. Não, é por causa da slabs. Ah, é? É. Tá, então vamos lá fora. Eu queria fazer também, agora... A gente tinha aquela ideia de começar a fazer algumas conquistas, né? Pra ver... Se a gente consegue completar todas. É, boa. Vamos fazer todas as conquistas. Então... Ah, e já vamos aproveitar e... E vamos fazer uma cidade aqui, ó. Vamos fazer um porto. A gente já tá fazendo porto. Vamos fazer um farol. Eu acho que fica legal lá fazer um farol lá em cima daquele morro lá, ó. Oi. Tá vendo aí? Lá. Ah, sim. Vamos lá, ia ficar massa? Fazer um farol lá fica legal, né? É. Tá, vamos fazer alguma conquista, então. Tá, eu queria fazer. Era uma que já vai, inclusive, deixar mais fácil pra gente continuar aqui de se defender dos esqueletos e das outras coisas, né? Que é fazer o escudo. Eu não sei se tu já craftou alguma vez o escudo. Não, nunca fiz o escudo. Como é que faz? O escudo a gente precisa de ferro. Vou pegar aqui. E... Madeira, madeira é... Ai, madeira ficou tudo lá, eu acho. Ou não, tá aqui em cima, tá aqui em cima. Não, tá aqui em cima. E aí tem que botar... Eu vou ter que pegar a colinha aqui no... Ah, tá. Pronto. Já desculpei. É... Dessa forma aqui. E coloca um ferrinho aqui em cima. E tá feito o escudo. Olha só como é que ele fica aqui na minha mão. Legal. É só tu colocar o... Agora faz um pra mim. Já era pra ter tido antes. Ah, tá ficando de noite, ó. Aí, vai dar pra usar o escudo. Ó, tá aqui, ó. Droga, droga. Aí. Tá, já pegou então. Agora vamos ver se a gente acha que eu... Algum esqueleto aqui perdido aqui. Beleza, dá pra cima. Pode. Pra cá que tem mais área aberta. É, até agora tinha um monte aqui, né? Incomodando a gente pra poder fazer a... As coisas dos animais ali, né? Agora não aparece nenhum. Ah, tem aqui, ó. Fechou? Tem. Tem um creeper aqui. Será que ele aguenta a explosão do creeper? Hum, é bom testar. Tá, pra te fazer a conquista, tu tem que desviar a flecha, tá? Espera ele tacar a flecha, daí tu clica com o botão direito. E a flecha vai pegar no escudo e vai voltar. Ó. Tem um aqui já... Ai, tá. Aí, ó. Consegui. Sai, zumbi minúsculo. Hoje não. Eita. Segura. Opa. Nasce. Um monte de zumbi ali. Bom, o creeper já foi embora. Ai, tô levando flechada dos dois lados. Cadê, 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 cadê? Deram pra ter feito uma armadura também, né? Pois é. Nossa, deu uma lagada. Aê, consegui. Hoje não. Hoje não, valeu. Hoje não. Ah, tem um índio ali. Tem até um barulho de bater na porta, assim. Ah, é? Mas é. Nossa, tô levando flechada aqui, tudo no outro lado. Até o outro eu tô fugindo, porque não dá pra comer agora. Ai, eu vou voltar. Eu vou voltar porque acho que não vai dar muito certo, não. Tem que deixar as outras pra... A próxima. Tá bom, pelo menos uma já é uma menos. Oi, oi, oi. Nossa, aqui é tanto bicho. Nossa. O cara errou pra flecha aqui, o esqueleto. Tem um creeper aqui. Ui, quase explodiu. Bora, dá. Vamos dormir, vamos dormir, porque... Não, não há mão super perto, não. Sério mesmo. Peraí, deixa eu matar esse aqui. Ai, me acertou. Opa, sim. Aí, deu. Tá vindo creeper. Ah, não. Ai, que coisa. Peraí, já sei. Fica aí, tu conseguiu aí, né? Eu consegui. Eu vou ser malandro, então. Pronto. Agora vai. E aí, eu vou ser malandro. E aí, eu vou ser malandro. E aí, eu vou ser malandro.